Cara, é difícil falar sobre a defesa do Atlético, porque eu acho que eu já falei tudo possível e impossível, só que novos episódios acontecem sempre. Então, nessa quinta-feira, muita coisa aconteceu, foi oficializado o acordo do Zé Ivaldo com o Cruzeiro, saiu a confirmação da lesão grave do Pedro Henrique, e a gente fica pensando, o que vai ser da defesa do Atlético? A gente vai precisar realmente depender do Matheus Felipe, o Kaká ainda nem chegou e já é visto quase como titular, principalmente pela lesão do Pedro Henrique, então, assim, existia uma pressão muito grande para que o Atlético pudesse se reforçar e melhorar a sua defesa, que acho que é o grande calcanhar de Aquiles da equipe, acho que é o grande calcanhar de Aquiles da equipe, e eu falo isso tem algum tempo, desde a época do Turra. O pessoal falava, ah, mas o Atlético não ataca, o Atlético não é ofensivo, o Atlético não é isso, o Atlético não é aquilo, eu falei, cara, o Atlético, de maneira geral, ele não marca bem, e isso é extremamente preocupante, isso é extremamente preocupante, e cada vez isso está ficando mais claro. É uma defesa que eu acho que está até jogando bem na questão dos zagueiros, mas, por exemplo, a sequência de falha dos nossos laterais direitos é um negócio absurdo, nossos volantes também comprometendo, então, assim, vamos falar sobre a nossa zaga, mas o problema defensivo, ele é maior, o problema defensivo do Atlético, ele parte muito mais de sistema defensivo do que propriamente dito de zaga, mas a zaga também é uma questão que precisa ser resolvida, e o assunto hoje é a zaga. E eu queria começar falando sobre o Zé, o Zé, eu nunca achei ele um zagueiro ruim, tá? Eu acho que tudo com o Zé Ivaldo até agora, desde que ele esteve no Atlético, foi muito over. As críticas sempre foram muito over, o Zé Ivaldo nunca foi esse zagueiro péssimo, sabe? Botaram o Zé Ivaldo como um zagueiro inaceitável e nunca foi o caso. E quando ele começou a ser elogiado, e quando ele começou a ser exaltado, também parece ser muito over. Também parece que a torcida, muito por causa daquele gol contra o Flamengo, buscou enxergar um Zé Ivaldo que é carismático, que é bom zagueiro, como um zagueiro que poderia solucionar os problemas do Atlético. O Zé, ele tem boas qualidades, o Zé ele tem certa velocidade, o Zé vai consideravelmente bem em duelos individuais, o Zé ele, porra, tem boa condução de bola, tem boa construção, mas tem alguns defeitos. Principalmente quando o Zé vem de boas partidas, eu sempre falei isso. Acho que o Zé ele se empolga muito fácil, acho que o Zé ele se orgulha dele muito fácil, sabe? Porra, fiz um jogaço aqui, então, posso errar. Basicamente é o que parece passar na cabeça do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo vai para o Cruzeiro, jogador formado pelo Atlético, acho que o Atlético soube usufruir bem do Zé, bicampeão de Sul-Americana, participações importantes em outras campanhas, como foi na Copa do Brasil de 21, fazendo aquele gol contra o Flamengo, gol da classificação contra o Santos, candidatos, assim, um cara que tem alguns títulos paranaenses. Se a maioria dos jogadores do Atlético, da base do Atlético, que subirem, terem mais ou menos o sucesso que o Zé Ivaldo teve, eu acho que o Atlético, ele vai ser um clube ainda mais bem sucedido. Acho que essa saída, ela está sendo mal conduzida, principalmente por esse anúncio nesse momento. A gente sabe que seria, não vou falar que seria legal, mas talvez seria importante contar com o Zé até o final da temporada. E hoje criou um grande ponto de interrogação, né? O que vai ser do Zé Ivaldo? A gente vai continuar utilizando o Zé Ivaldo? A gente deve continuar utilizando o Zé Ivaldo? Ou é hora de chutar o balde? E assim, esse tipo de questionamento, eu acho que ele é super justo, velho. Será que a gente deve continuar utilizando o homem? Ou a gente deve cagar e andar? E acho que a gente deve continuar utilizando o homem. Talvez não como titular, mas abrir mão do Zé Ivaldo é fazer tudo o que ele quer. Assim, e também fazer tudo o que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro, depois da negociação com o Vitor Roque, ele não é um amigo do Atlético no mercado. Ele não é um clube que ele vai pensar no Atlético, por exemplo, como o Atlético pensou no América nessa situação do Vitor Roque. Então, nem que seja para ser um reserva, e acho que o Zé Ivaldo também não... Eu acho que o Zé Ivaldo também não vai jogar de sacanagem, mas também não vai ter aquele foco. Depende da briga do Atlético, né? A realidade é essa. Se o Atlético começar a avançar na Libertadores, começar a ir bem no Campeonato Brasileiro, acho que todo mundo vai querer fazer parte da campanha. Mas, conforme as coisas não vão acontecendo também, os caras vão cagando em andar. Então, assim, tem que ver como vai ser o Atlético. Num primeiro momento, acho que o Zé faz sentido ir para o banco, e a gente começa a entender que a gente tem que desfazer esse esquema de três zagueiros ou improvisar o Esquivel, né? Porque o Zé é esse zagueiro pela esquerda, o Kaká deve chegar para ser o zagueiro pela direita, ou o Kaique, acho ele muito concorrente ali do Thiago Heleno, e você tem o Matheus Chilipe. Então, ou você bota o Esquivel realmente como um zagueiro, sendo esse cara mais construtor, como também é o Zé Ivaldo, ou você vai acabar te fazendo esquema. Eu vou lembrar vocês de deixar o like, apostar na KTO usando o código 3 pontos. Ajuda a gente, mano. A gente precisa convencer os caras lá que valem a pena, pô. E também, algo muito importante, se inscrever no canal, comentar, enfim, todo aquele processo, todo aquele ritual que vocês já estão cansados de saber, e se estiverem dispostos a me ajudar, vai ser maravilhoso. Pedro Henrique, caralho, que azar do Pedro Henrique, aí, velho. Que azar do Pedro Henrique. Muitos estão considerando azar do Atlético também. Eu não vou colocar nessa situação, mas é foda. É foda. Pedro Henrique tinha um acerto com Braga de Portugal, o empresário dele não me confirmou, Rafael Scheidt, maldito, mas tinha um acerto com Braga de Portugal. Era uma negociação basicamente sacramentada. O Pedro Henrique é para um time que disputa a Europa League, para um time considerável em Portugal, ali no cenário do futebol português, mais até do que no cenário do futebol europeu, mas querendo ou não, é um clube que está chegando. E, no final das contas, ele se machuca. Provavelmente vai permanecer no Atlético para esse processo de recuperação. Não tem muito o que o Atlético fazer. O jogador tem contrato, tem que dar esse respaldo para o jogador se recuperar. É um azar, uma lesão séria, num lance completamente despretencioso, num momento que acho que até o Pedro Henrique vinha bem. O Pedro Henrique vinha se adaptando bem ao novo modelo do Wesley, ao novo modelo de marcação do Atlético. Mas o Pedro Henrique é muito mais uma discussão de clima do que uma discussão técnica, né? Porque, tecnicamente, eu acho que, por exemplo, o Pedro Henrique é até melhor que o Zé Ivaldo, mas a questão é não ter clima. A expulsão na final da Libertadores, mesmo eu acreditando até que não foi só culpa dele, pesa muito a relação do Pedro Henrique com a torcida do Atlético, sabe? Então é um jogador que a saída faria bem para o Pedro, a saída faria bem para a torcida do Atlético, a saída faria bem, basicamente, para todo mundo. Mas, aparentemente, a saída, ela não vai acontecer. O Pedro Henrique vai se recuperar. Mas também não é uma opção para o Atlético, sabe? Então a gente tem o zagueiro, claramente, indo para um caminho de desmotivação, o zagueiro machucado. A gente tem o zagueiro chegando, mas, assim, se antes eram cinco opções, nesse momento são quatro. Nesse momento são quatro. Quatro e meio, né? Vamos botar o Zé Ivaldo como quatro e meio. Vamos botar quatro, que é meio do Matheus Felipe, meio do Zé Ivaldo. E, assim, a necessidade de contratar, ela é real. A gente sabe que existe essa questão do zagueiro canhoto. A gente sabe que existe essa questão de um jogador com mais capacidade de construir. Até para substituir o Zé, o Atlético já sabia que não deveria ficar com o Zé Ivaldo. Mercado é difícil. Barbosa não é uma opção. Eu sei que alguém vendo esse vídeo vai pensar, mas e o Barbosa? Barbosa é um zagueiro muito lento, cara. Barbosa é um zagueiro para clube que defende um bloco baixo. O Atlético cada vez mais pretende ter suas linhas mais altas. Então, precisa ter mais jogadores do perfil cacá que saibam correr para trás, que saibam defender bem em profundidade, que saibam defender contra atacantes mais móveis, mais rápidos, sabe? Cada vez menos times jogam com o centroavante. Ah, Thiago, qual o nome ideal? Se eu pudesse indicar um nome ideal, cara, eu acho que eu indicaria o Bruno Mendes do Corinthians. Um cara que saiu do Corinthians, foi muito bem no Inter. Acho que tem capacidade boa para ser esse cara mais construtor. Não é canhoto, né? Inclusive, já fez em muitos momentos a lateral direita, mas do mercado brasileiro, talvez seja um dos nomes que mais me agrade. Mas independente de quem precisa, sabe? A pergunta não é quem vem. A pergunta é a gente precisa muito ou a gente precisa absurdamente muito. O Atlético hoje, ele precisa absurdamente muito de zagueiro. O Atlético, ele vive uma crise federal na zaga e assim, em questão de opções, em questão de qualidade. O Thiago Eliano deve estar ficando maluco, irmão. Quem vai jogar ao lado do Thiago Eliano? Difícil, difícil. Mas o Atlético, ele está sendo inteligente no mercado, assim. O Atlético provavelmente vai perder o Cittadini? Provavelmente não, mas existe alguma chance. Já trouxe o Vidal, perdeu o Terence, trouxe o Zappelli. Perdeu o Fernando, trouxe o Esquivel. Perdeu o Abner, trouxe o Fernando. Acho que a gente não pode falar muito sobre reposição. O Atlético está conseguindo repor muito bem. Talvez falte se reforçar. E repor e se reforçar é uma diferença muito grande. Porque a reposição, você não necessariamente está reforçando o grupo. Sabe? Pô, perde um Abner. Chega o Fernando, você não está reforçando, você está repondo. A ideia era ter o Abner e ter o Fernando. Por isso que eu falo. O Atlético cada vez mais enxerga como uma necessidade enorme e ter ali um zagueiro considerável, sabe? Um zagueiro considerável para dominar e reforçar. Reforçar é o termo do momento. O termo mais importante do momento.